Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Passo Controle, o seu canal de games. Se você já for inscrito, dê aquele like maroto no vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de nossas publicações. Bom galera, eu estou trazendo para vocês aqui um glitch que é muito útil para você, principalmente você que é iniciante e está querendo juntar um dinheiro para conseguir comprar o seu apartamento. Porém, se você começa algum serviço de magnata, os inimigos vão lá, os outros players vão lá e te atacam e acabam te atrapalhando. O único pré-requisito que você vai precisar possuir é ter 50 mil contas para você se registrar como chefe. Se registra como chefe, vai lá, abre o menu de interação, chefe Secure Service, serviço de magnata, trabalho de magnata, aliás. Olha lá, trabalho de magnata, você vai procurar o serviço Cerco Corporativo. Ó, Cerco Corporativo. Esse aqui. Você vai clicar nele, clicando nele agora e vai iniciar serviço. E agora você vai para o local indicado no mapa. Bom galera, eu vou indo até lá e vou dar um pequeno corte aqui. Quando eu chegar lá no local indicado, eu volto aí com vocês. Ó, você tem que também estar em sessão pública. É importante lembrar isso, que senão você não consegue iniciar esse serviço. Você deve estar em sessão pública. Ok? Bom, bora lá para o local então. Daqui a pouquinho eu volto. Bom galera, aqui eu já cheguei no local. Ó, começou aqui. Os outros players vão ver. Aí o alerta. E vão vir me atacar. O que eu vou fazer para que eu possa concluir esse serviço? Eu vou me matar. Presta atenção. Eu vou me matar. E vou entrar na loja do PS4. Se for Xbox One, vocês vão entrar na loja do Xbox One. E PC na loja do PC. Ok? Vamos lá então. Vou me matar. Ó, me matei. Abri aqui ó, o menu de options. Não deu certo, porque a loja não estava online. Vou me matar de novo. Deixa eu tentar aqui. Ó. Tente novamente mais tarde. Isso de vez em quando acontece. É só você abrir de novo. Ó. Agora tá disponível. Vou me matar de novo. Vou abrir a loja. Me matei. Apertei options. Abri a loja. Ó. Ficou a loja. O que eu vou fazer agora? Esse serviço, você tem que sobreviver durante 10 minutos. O que eu vou fazer? Vou manter essa tela aqui até passar os 10 minutos. Passados os 10 minutos eu volto. Por quê? Que nesse tempo, os inimigos que vêm me atacar, eles não vão conseguir me achar. Eu vou estar morto e, portanto, vou estar invisível para eles. Ok? Eu vou dar um pequeno corte agora. Quando terminar os 10 minutos eu volto novamente com vocês. Tá beleza? Bom. Daqui a pouco eu volto então. Fui. Bom, galera. Passaram os 10 minutos. Vocês devem estar percebendo aí que a música tá mais rápida. Vocês viram aí que o corpo tava caído. O corpo aí do meu personagem tava caído. Passaram os 10 minutos. E agora é só que eu esperar terminar esses segundos finais. Vocês têm que sair dessa tela quando a música acelerar, entendeu? Se não, não vai dar certo. Ó. Terminou. Beleza. A música vai acelerar faltando 30 segundos para acabar os 10 minutos. Ó. Ganhei 25 mil. Ninguém me matou. Caso eles venham te procurar aqui na área, eles não vão te achar, porque você vai estar invisível. E 25 mil, fácil, fácil. Parece pouco, mas eu já fui iniciante. Eu sei que 25 mil é difícil demais conseguir. Ainda mais com a sessão cheia de players, apelão, que te atrapalha o tempo todo. Assim você vai fazendo esse serviço, até você conseguir aí o seu dinheirinho para você comprar o seu primeiro apartamento. Ou você pode comprar outra coisa. Vai aí ao seu critério. Beleza? Bom. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se inscrevam. Deem like, ativem o sininho, compartilhem com seus amigos, que isso me ajuda bastante. Me sigam também nas minhas redes sociais. Principalmente no meu Instagram, que lá eu vou estar tirando a dúvida de todo mundo. Beleza? Bom, galera. Um grande abraço a todos. Um ótimo domingo. Fiquem com Deus e fui. Fui.